A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 1 a 6 e 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser desvistos por eles Caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso quando deres esmola não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas Nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando deres esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita De modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa Quando orares não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé Nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando tu orares entra no teu quarto fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Quando jejuardes não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Tu porém quando jejuares perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando Mas somente o Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Muitas vezes nos assusta verificar como Atrás de muitas aparências Se esconde tanta podridão Na sociedade muitas vezes aparece isso Quando pipocam para lá e para cá os eventuais escândalos Quando você vê figurões que de repente tinham um comportamento Escuso, complicado Nós ficamos efetivamente impressionados Impressionados pelo fato de que a autenticidade de vida Continua sendo um apelo muito profundo e muito sério Que nosso Senhor nos apresenta E é um desafio Viver e fazer as coisas não para aparecer Mas com a retidão de intenção A pureza, a clareza nas intenções A decisão de fazer o bem porque é muito bom Porque é a vontade de Deus E não para aparecer Que preciosidades o sermão da montanha nos apresenta E que transformam a nossa vida Palavra de vida eterna É importante E aí É importante